Joy Boy, Nika, Roger e Luffy, o que esses personagens tem em comum? Eles tem tudo, de uma promessa feita 900 anos atrás até mesmo ao sonho escondido que uma criança e um adulto podem imaginar. Vontade dos D, promessas, o tesouro One Piece, tudo começa a fazer sentido quando você une a história dessas quatro figuras. Quer saber o significado e como tudo se conecta? Tô sabendo que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, hoje com um vídeo muito legal. Perguntando assim na lata, de cara, Joy Boy, Nika, Deus do Sol, Luffy e Roger, o que todos eles tem em comum? Muita coisa legal que talvez conecte ao final da série, principalmente com o tesouro One Piece, trouxe muita informação valiosa. Então, assiste até o fim porque você vai se divertir e ficar bem surpreso com o que tem nesse vídeo. Mas, opa, o que é isso daí? Ah, olha só o que acabou de chegar pra mim galera, minha nerd é um cubo. Sabe aquela ansiedade quando a gente fica esperando um filme dos Vingadores? Ou quando lança uma série nova que tem que esperar o próximo episódio? Mesmo um anime, aquele seu favorito que só sai um episódio por semana? Ou mesmo pra quem joga videogame e não vê a hora de voltar do trabalho ou da escola para continuar a sua jogatina? É uma ansiedade boa, não é? Fala a verdade. E eu descobri uma coisa muito legal e que me deixa com essa sensação viva todo mês. Se chama Nerd ao Cubo. A Nerd ao Cubo é um serviço de assinatura de caixa surpresa pra quem gosta de filmes, séries, games, animes, quadrinhos. Todo mês eles enviam um cubo surpresa que contém até 5 produtos oficiais e exclusivos. Você pode receber produtos como camisetas, colecionáveis, itens decorativos em geral, acessórios. E ainda tem benefícios de assinante como acesso antecipado de edições limitadas que pra mim é a cereja do bolo. Todo mês tem novidade. Pra você ver que é muito legal, eu vou te mostrar o que eu recebi na edição desse mês. Se liga só. Edição 74 da revista Spoiler, dessa vez aqui fazendo um top dos maiores vilões de Dragon Ball. E olha que maravilhoso também. O Smash Figures do Frieza. Esse aqui eu gostei porque tá frio pra caramba, né? Meinha do Ghost. Olha que maravilhosa essa meia, já vou colocar agora. Uma HQ de Dragon Age. Pra quem é fã dos games, olha, já tem mais uma expansão da história nas suas mãos. Imãs destacáveis de Mortal Kombat. E claro, a melhor parte da caixa que é a... E claro, né? Camiseta, olha isso aqui que grata. Darth Vader Star Wars. E pra você que quer assinar Nerd Ocubo, o preço é a partir de R$89,99 mais frete no plano anual que eu assinei. Se fizer as contas, deve ter pelo menos R$150,00 em produto dentro da box. Vale muito a pena. E a experiência, eu te garanto, é sensacional. Imagine receber uma surpresa dessa diferente todo mês. Ah, e tem outros tipos de assinatura como somente de camisetas ao cubo pra receber apenas uma camiseta irada. Todo mês, viciei nesse negócio. Fico esperando um novo tempo, os spoilers que eles dão. Fico tentando adivinhar o que vem na caixa. É isso galera, é um ótimo entretenimento. Curtiu a novidade? Então vai no site da Nerd Ocubo e veja as opções de assinatura e de planos. Pode confiar. A Nerd Ocubo existe há seis anos e possui milhares de assinantes em todo o Brasil. Eu sou um deles. Se quiser testar o serviço, utilize meu cupom MANGAKAK que te dá R$25,00 na primeira compra. O link está aqui na descrição. Joy Boy foi uma figura extremamente irrelevante no século perdido. Que desempenhou um papel importantíssimo na história principalmente da ilha dos homens peixes. E deixou para trás um certo item de valor inimaginável na última ilha da Grand Line. Gold Roger declarou que gostaria que os dois pudessem ter vivido durante o mesmo período ao aprender a verdadeira história em Left Tail e quando chegasse a hora marcada. Espera-se que Joy Boy apareça novamente. O verdadeiro significado desta expectativa permanece ainda desconhecido. O que deveras curioso? Julgando por Kaido meditando se Luffy poderia ou não ser Joy Boy. Bem como Odei esperando o reaparecimento de Joy Boy 900 anos após sua última aparição conhecida. Ou seja, o pedido de desculpas deixado em um poneglyph. Não se sabe se Joy Boy é o nome de uma única pessoa ou um título que pode ser herdado por outras pessoas. Há cerca de 900 anos os residentes da ilha dos homens peixes fizeram uma promessa junto de Joy Boy. Ele tentou utilizar Noah com a ajuda de Poseidon mas quebrou sua parte da promessa. No entanto a ilha dos homens peixes prometeu que manteriam Noah seguro até um determinado dia. Isso é importante pois muitos se esquecem desse lado do trato que a ilha também mantém. Joy Boy deixou uma carta em forma de poneglyph para Poseidon se desculpando por quebrar sua parte no trato. A metade da promessa da ilha dos homens peixes quase foi quebrada durante os eventos da chegada de Monkey D. Luffy. Que se viu disposta a proteger a ilha a qualquer custo. Mesmo que isto significasse que Noah tivesse que ser destruído no processo. Antes que Luffy pudesse destruir o navio completamente a queda de Noah foi interrompida por um grupo de reis dos mares. Que foram convocados sem saber por Shirahoshi, Poseidon. Salvando assim a ilha dos homens peixes e mantendo a promessa da nação junto de Joy Boy. No entanto o navio ainda estava fortemente danificado. Os reis dos mares então levaram o navio para a floresta do mar onde planejavam consertá-lo. Vale ressaltar aqui que 900 anos atrás os homens peixes sofriam uma forte discriminação e muito possivelmente eram feitos escravos. Já que somente 200 anos atrás o governo mundial fez uma aliança com a ilha dos homens peixes após séculos de discriminação. A instituição da escravidão é proibida pelo governo mundial nesse período para garantir um acordo de paz. E esta foi a primeira vez que a ilha dos homens peixes participou de uma reverie. Qual a promessa de Joy Boy? Muito claramente envolve a libertação dos homens peixes na época conturbada do século perdido. E mesmo nos dias atuais apesar dos acordos com o governo mundial. Os homens peixes ainda sofrem preconceito e inclusive na lista do mercado humano as sereias são a com mais alto valor. One Piece tem outros pontos da escravidão bem pertinentes como aquela iniciada pelo ancestral de Don Quixote do Flamingo com os Tom Tatas na ilha de Dressrosa. Ou se quiser uma bem relevante ela se inicia 700 anos atrás com a construção da ponte Tequilo Wolf. Temos então Nika o Deus do Sol que tem sido adorado desde os tempos antigos curiosamente por escravos que acreditavam que ele viria para libertá-los de seu sofrimento. No entanto não se sabe se tal figura realmente existiu ou não pois seus contos são como mitos e fábulas recontadas por escravos que buscavam a libertação. Hus Hu um ex-membro da SIP-9 que foi preso por um fracasso ouviu sobre a lenda de um guarda da prisão não identificado. Então começou a orar por Nika com a intenção de aliviar o seu próprio sofrimento. Quando Hus Hu percebeu que o mesmo guarda da prisão que havia lhe contado sobre a lenda de Nika de repente sumiu. Ele suspeitou que a história não era para ser compartilhada e que o governo mundial tinha feito algo com o guarda. Ele então decidiu fugir da prisão para escapar de uma polição potencialmente pior por saber demais. Hus Hu menciona Nika para Jinbe durante seu confronto já que o primeiro associava a raça dos homens peixes a escravidão e perguntou a Jinbe sobre a lenda. Jinbe não respondeu e ficou irritado com a suposição da relação entre os homens peixes e a escravidão. Mas os piratas do sol querendo ou não levavam a marca desse deus em sua bandeira. Nika pode apenas ser um outro nome para Joy Boy, aquele que tentava trazer o sol para os homens peixes. Temos então Roger e Luffy. As similaridades entre esses dois não precisam ser destacadas pois a jornada de ambos é praticamente igual. Shanks escutou as palavras de seu antigo capitão na voz de um jovem Luffy. Rayleigh, o rei das trevas, praticamente enxergou o próprio Roger no garoto. Eu sempre vi Roger sendo um Luffy mais velho e experiente. Mas talvez a coisa mais importante que pode ligar Joy Boy, Nika, Roger e Luffy acabaram sendo no capítulo 1000. Ace e Yamato fazem referência ao sonho secreto que Luffy e Roger compartilham. Tenho quase certeza que o sonho de Joy Boy e Nika se alinham com o que Roger e Luffy disseram. A vontade dos deus conecta tudo e One Piece é a chave. As três coisas que não podem ser interrompidas. Sonho dos homens, vontade herdada e claro a passagem do tempo. Tudo isso se afunilha apenas um objetivo. E esse objetivo são as palavras particulares que Luffy e Roger podem ter dito e que eram semelhantes umas às outras. Desse ponto de vista é interessante notar a semelhança entre as duas cenas a seguir. Tenho certeza que vocês já perceberam a conexão. Mas pode valer a pena apontá-la que nem que seja para iniciar uma discussão para lá de interessante. O primeiro é Luffy conversando com Ace e Sabo no capítulo 585. Naquela época eu me lembro bastante das pessoas discutindo o que Luffy poderia ter dito aqui que foi escondido por Uda. Supondo que ele provavelmente diria que iria ser o rei dos piratas. Mas também observando que é um pouco estranho esconder essas palavras. Luffy diz isso a cada momento. Por que Uda abafaria deliberadamente o efeito de um ponto culminante desta conversa? Agora quando comparamos isto com a cena do capítulo 966. Roger conversando com Barba Branca e Oden. Observe a semelhança no estilo dos painéis. A comparação do Barba Branca sobre como Roger parecia uma criança com a ideia que ele tinha. Podemos adivinhar com razão que Roger não disse que seria o rei dos piratas. Por conta de como ele reagiu quando mais tarde foi chamado assim pelos jornais. Foram as pessoas que o chamaram de rei dos piratas. Ou o governo mundial colocou esse nome para esconder o D. Não era o sonho de Roger. Portanto se a semelhança das duas cenas é deliberada. As mesmas palavras foram ditas. Luffy também não disse que queria ser rei dos piratas. Mas uma outra coisa. Podemos argumentar que é o usual homem mais livre do mundo? Eu mesmo apostava que eles haviam dito isso. Porém já ouvimos isso diversas vezes. Por que esconder que Luffy quer ser o mais livre? Há algo a mais aqui. A frase dita tem que ser algo que um adulto e uma criança pensariam. E isso é vinculado com toda certeza a vontade dos D. Luffy tem um objetivo que ainda não foi revelado. E era o sonho de Roger também. Eu aposto que era o sonho de Joy Boy e Nicol deu só. Quando Oda revelar o que eles disseram será pela boca de Joy Boy apenas para que você conecte tudo. Talvez seja algo que pareça bobo no início. Mas na verdade tem um significado muito mais profundo quando você analisa o que se passa no mundo The One Piece. Divisão, segregação e escravidão. Nessas últimas semanas talvez muitos de vocês podem ter recebido essa imagem que eu vou mostrar para vocês. Mas para quem não viu vai ser uma grande surpresa. Porque ela revela muito sobre o sonho não revelado. Existe um livro chamado Enciclopédia de Coisas que Nunca Existiram. Um livro que detalha mitos. E nele temos curiosamente o mito de Joy Boy. O homem que personifica a necessidade humana de cantar, dançar e comemorar. Joy Boy sorri perpetuamente frente a todas as fraquezas e cura todos os problemas da humanidade com o som irresistível de seu tambor. Ele viajou ao Caribe, lugar de piratas, junto de um navio de escravos. Quem escuta a música de Joy Boy é obrigado a dançar e cantar até que tire o manto negro de desespero dos seus ombros. E isso aqui eu creio que revele o que Luffy e Roger disseram. Eles entoaram a vontade dos D, nascido Joy Boy e Nika. Ambos disseram... Eu vou ser aquele que vai dar uma festa e o mundo todo está convidado. Muitos não se lembram, mas Oda contou o que teremos no fim de One Piece. Uma grande festa. Não importa aonde ele vá ou com quem esteja, Luffy tem o poder de trazer felicidade e união às pessoas. Que sejam gigantes, anões, xândias, escaipinhas, homens peixes, amazonas, marinheiros, piratas, gente comum, até animais selvagens. Luffy comemora com todos eles. Luffy com um navio de mil sóis. Luffy que é literalmente representado por um girassol. Left Tail e a localização do One Piece será o local que deveria ser a maior festa de todas. Uma peça, uma paz, se você quiser. Um lugar destinado a unir as espécies do mundo e celebrar como iguais. A maior festa do mundo pode ser sonhada por uma criança e por um adulto. Inclusive, fazer esse adulto rir. Certamente o mundo clama baixinho por isso também. E quando o homem com 800 anos de história nas costas começar a tocar o seu tambor com um sorriso crescente, não teremos só um banquete. A resposta do que acontece já nos foi mostrada. Por que todo o arco acaba com um banquete ou uma festa? Porque ninguém resiste ao ritmo de um garoto alegre como o Joy Boy. Os mantos negros do desespero caindo aos pés do maior poder dos mares desde o início até o fim dos tempos. O amanhecer é a voz silenciosa do Deus Sol dizendo que a festa comece. Muito legal, né galera? Quanta conexão maneira, né? A outra pode seguir por um caminho completamente diferente, mas é inegável que tudo está aí. Joy Boy, Deus do Sol, A Escravidão, Luffy, Roger... Gostou desse vídeo? Eu gostei, eu achei bem interessante essas conexões. Espero que você tenha gostado, se divertido e entrado no ritmo de Joy Boy. Que você sorria perpetuamente por toda a sua vida, meu amigo. Até os próximos. Valeu por assistir. Fui.